Bolo gelado de limão na marmita, faça e venda muitos doces Pessoal, numa vasilha nós vamos começar aqui colocando 3 ovos 1 xícara de chá de leite 100 ml de óleo E com a ajuda de um fuê a gente vai mexer misturando tudo aqui Quebrando também as gemas dos nossos ovos Então mexe pra lá, mexe pra cá e assim você vai mexendo tudo muito bem Depois disso pessoal, você vai usar uma gelatina de limão O nosso bolo é de limão, então gelatina de limão Se o seu for de morango, aí você põe gelatina de morango e assim você vai indo Então aqui coloque um saquinho, que é um sachê de gelatina de limão Vai mexendo com o fuê, porque também agrega ar na massa Agora pessoal, a gente coloca aqui 65 gramas de amido do milho Que é o amido de milho, né? Em muitos lugares também conhecido como maisena E assim vai colocando e mexendo Logo em seguida, coloque 1 xícara de chá de açúcar E é só mexer pessoal, depois da xícara de açúcar Por final, nós temos aqui 180 gramas de farinha de trigo Coloca e mexe Mistura menino, força nesse braço Olha que bonito que ficou a nossa massa pessoal E por fim, acrescenta aqui 1 colher de sopa de fermento químico para bons Tudo aqui misturado pessoal, bonitinho Olha que lindo que está esse bolo de limão O cheiro está muito gostoso Agora você vai fazer o que? Você vai pegar essas forminhas daqui pessoal Ela tem 225 ml e vem marcando aqui no fundo Essa daqui é a D12 E nós vamos aqui ligar a nossa balança Quando colocar ali em cima, você vem aqui e oitara Porque aí vai zerar Aí você vem com a sua massa aqui do nosso bolo de limão pessoal E a gente vai colocar 80 gramas da nossa massa nela Então bora lá Pronto, 79 Um a menos, um a mais não vai dar diferença Então a gente vai fazer isso com todas as nossas forminhas Agora a gente pegou essa daqui Ela é de 500 ml Então a gente vai fazer também um bolinho maior Porque dá para fazer maior Então a gente dobra a quantidade da massa Tudo pronto por aqui pessoal O nosso forno está a 180 graus Essa parte aqui pessoal Eu aproveitei que é a parte que fica embaixo no forno Então eu estou usando ela como base E vamos deixar aí por mais ou menos uns 20, 25 minutos Ou até quando você ver que ele cresceu Está fofinho Foi um palito, saiu seco, está bom Olha só que lindo que ficaram os nossos bolos pessoal de limão Agora aqui ó Com essa parte da colher a gente vai furar eles ó Uma xícara de chá de leite Meia xícara de chá de leite condensado E três colheres de sopa de leite em pó Com a mesma colher a gente mexe misturando os três ingredientes E agora pessoal é só jogar por cima do nosso bolo molhando ele Joga assim que ele espalha todo ó Pronto pessoal já absorveu aqui o nosso caldinho Agora aqui eu tenho uma latinha e meia de leite condensado E aqui 100ml de suco de limão Coloca todo ele aqui dentro Com a ajuda de um fuê a gente vai mexendo rapidamente E assim a gente vai fazer com todos aqui Que eles vão para a geladeira Aí você vai pegar um limão Um ralador maior que você tiver ó E rala assim por cima para fazer uma gracinha ó Pessoal já colocamos todos na geladeira Agora a melhor hora que é experimentar Nossa que fofão E olha que lindo que ele fica pessoal Verdinho, verdinho Tem muita gente que vai falar Ai mas gelatina Não vai deixar o bolo solado? Solado? Olha isso daqui ó Olha Olha isso aqui ó Olha que fofinho Molhadinho E tá uma delícia Como eu falei pessoal Essa daqui é a da Beth Os outros é a do pessoal daqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Passarinhas Tá Beth? Obrigado Tchau Tchau